Música Ouvindo casos e descasos de lorota, brotota, nha, 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 nha Combinação Emborcindo com bozinho, destruindo o meu coração Música Livrei a cara de uma fixa, sim, um tanto chapadão Eitado, vindo, esperando a notícia na televisão Pichei o muro da sua casa, na esquina da casa do meu patrão Bati meu carro no outro carro, só porque eu andava numa contramão Combinação Induzindo, conduzindo, destruindo o meu coração Induzindo, conduzindo, destruindo o meu coração Induzindo, conduzindo, destruindo o meu coração Tem coisas que a gente não sabe o que é Prendendo um homem rápido, surgindo o corpo de uma mulher Passei a sua sa bené à noite no centro de Cau constitution Por fim, me casamos, surdedos, caso de lorota, blada, 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 blada Cominação Induzindo, conduzindo, conduzindo, destruindo o meu coração Você pode achar essa ideia maluca Você pode achar essa ideia piruta Você pode achar essa ideia